O bolo de hoje é um bolo de fubá, by Zamara Manso. Copiei dela a receita. Leva creme de leite e é delicioso, porque o cheirinho está imbatível. Sabe aquele bolinho de você que pede um café? Pede, pelo amor de Deus, um café. É esse. Agora vai ser um bolo de fubá. Então eu separei aqui as gemas, duas gemas. É a receita da Zamara Manso, que é um bolo de fubá com creme de leite. Aqui estão as claras, que eu vou colocar aqui na batedeira para bater em neve daqui a pouco. Tá bom? Então, por enquanto, é o ovo. Ih, meu Deus, a manteiga já ficou dura. Não, tá mole. Aqui são dois ovos com três quartos de xícara de manteiga. Então, três quartos de xícara de manteiga, duas gemas, uma xícara e um quarto de xícara de açúcar, que eu separei aqui. 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 Agora, meia xícara de leite de coco. Como eu deixei tudo separadinho, para ganhar tempo, para poder gravar várias receitas no mesmo dia, o que que acontece? Ele agarra um pouquinho, igual a manteiga. Agarrou um pouquinho, né? Aí você tira com uma espátula. Aí aqui você vai colocar meia xícara de creme de leite. Mesma coisa. Tudo agarra na xícara, porque eu fiz tudo para ficar bonitinho. Mas se você for direto fazendo, você nem vai precisar desse recurso para a espátula. para raspar as xícaras. Só tem uma coisa que eu estou usando diferente da Isamara Manso. Ela usou uma xícara de farinha de trigo, ou 135 gramas de farinha de trigo. Eu confesso que eu estou usando a farinha sem glúten. Não vou nem dizer a marca da farinha, porque hoje tem a Mina, tem aquela marca alemã, Char. Tem várias marcas de farinha sem glúten. Acho que tem até jasmin. Mas como eu não tenho um compromisso com o patrocinador, eu não preciso dizer a que eu estou usando. É uma xícara de farinha de trigo. Estou colocando devagarinho, para não embolar. Estou colocando devagarinho para trigo. Estou colocando sobre a garota. Estou colocando devagarinho. E assim ficou pronto. Essa receita tem um macete interessante. Ela manda colocar uma colher rasa de erva doce. Eu não vou colocar erva doce, mas aí vai ficar a seu critério, porque tem gente que gosta do gosto da erva doce. Eu até gosto, mas como eu não tinha que esquecer de comprar e me lembrei que a minha neta adora bolo de fubá, aí falei, vou pensar na Zoe, e a Zoe eu acho que ela não vai gostar de erva doce. Vai ficar perguntando, o que é isso? Aí, para evitar problema, como aqui em casa não tem um elenco muito grande para bolo, então não vou fazer dois, um com erva doce e um sem erva doce. Aí faço um só. Agora vou colocar a xícara de fubá, estrela da companhia, porque nem tem em todo lugar mais fubá. Estou usando fubá fino. Gustavo comprou para mim, porque eu não consegui, por essas empresas que entregam. E ele foi a três supermercados, quer dizer, fubá fino está difícil. Não sei se estão usando muito bolo de fubá, se está na moda. Claro que você já está com o forno ligado, forno quente, porque na hora que você começa a fazer o bolo, você já liga o forno, né? Porque o forno tem que estar quentinho para receber o bolo com carinho, carinhosamente, afetivamente. Então, recapitulando. Três quartos, duas gemas. Três quartos de xícara de manteiga ou margarina. Eu usei manteiga. Uma xícara e um quarto de açúcar ou 230 gramas. Meia xícara de leite de coco. Meia xícara de creme de leite. Uma xícara de farinha de trigo. Lembrando que eu usei a farinha sem glúten, porque eu estou numa campanha anti-glúten. Uma xícara de fubá fino. E vou colocar ainda o fermento. Está bem misturado, a textura está boa, está vendo? Está até mole. Esperava que ela ficasse mais durinha. Ainda vão entrar as claras aqui, né? Porque clara é líquido, né? Liquidifica a massa. Então, ela vai ficar mais fina ainda. Eu acho que a diferença do que eu vi a Isamara fazendo para mim é que ela ficou mais dura a massa. Eu acho que foi a farinha, porque eu estou fazendo a farinha sem glúten, né? Que é mais fina, parece ser mais parecida com amido de milho do que com farinha de trigo, sabe? As duas claras em neve. Falei para vocês que a clara torna a massa mais líquida. Eu já estou achando essa massa líquida demais, mas enfim, vamos lá. E aí você mistura bem. E acrescenta a erva doce. Se você quiser, eu não vou usar, porque eu quero deixar a minha neta experimentar esse bolo, que ela se amarra em bolo de fubá. E eu não sei se ela vai se amarrar em erva doce, então não vou arriscar. Agora é só misturar o fermento. Sem bater, você já sabe, o forno já está quente. O fermento já aderiu a massa. Vou colocar um pouquinho de fubá aqui. Para soltar mais fácil a massa. Eu comprei, mas não chegou ainda. Uma coisa muito legal, que ajuda a desenformar o bolo, sabia? Tem um instrumento que eu vi na internet. E aí Ai, tá um cheirinho delicioso, esse é o bolo de fubá, maravilhoso, sabe aquele bolinho de você que pede um café, pede, pelo amor de Deus, um café, é esse, eu vou comer, vou morder agora, não vou resistir. Tchau.